A sua empresa possui funil de vendas? Quais são as etapas e gatilhos que você está usando hoje? O seu funil de vendas está alinhado com a jornada de compra do seu cliente? Em todas as minhas empresas, o meu time está sempre monitorando o funil de vendas, porque a gente sabe o quanto que dá retorno ter uma gestão de funil eficiente. Eu sou o Tiago Reis, do Máquina de Crescimento, e nesse vídeo eu vou te falar sobre como usar a prática de funil de vendas e o conceito, desde como estruturar até na prática como ele funciona. O que acontece? O funil de vendas é um conjunto de etapas e gatilhos que tem por objetivo dar suporte às suas pessoas quando buscam tomar uma decisão de compra. Um bom funil deve tornar todo o processo previsível, escalável e facilitar a tomada de decisão, assim como ajudar no planejamento e na estruturação de aquisição de clientes. Em empresas que trabalham com inbound marketing, o funil geralmente é compartilhado entre as áreas de marketing e vendas, sendo que cada área é responsável por uma etapa do funil específica. A jornada de compra tem por objetivo de representar os passos que o seu cliente percorre na aquisição de um produto ou de um serviço, desde o momento que ele não sabe que tem um problema até quando ele contrata uma solução. A gente consegue dividir em quatro etapas um funil. A primeira etapa é o aprendizado e descoberto. É o momento que o teu lead descobre que existe algo que ele precisa mudar. A segunda é quando ele toma consciência do problema. A gente chama isso de reconhecimento do problema. Ele sabe que tem algo que não está indo bem dentro da empresa. A terceira é consideração de solução. Ele começa a avaliar possíveis soluções. E a quarta é decisão de compra. Dentro de todas as empresas, qual é a melhor empresa para ele contratar e qual empresa vai ajudar ele a ser mais eficiente ou a ter mais sucesso com o seu funil. Bom, conhecer a jornada de compra do seu cliente é muito importante porque ele permite você estruturar o teu processo de vendas para cobrir cada uma das etapas a qual ele percorre até tomar decisão, te ajuda a qualificar melhor os seus potenciais clientes e faz com que o teu time de venda diminua o tempo que ele leva desde o momento que ele fala com o cliente até que o contrato é fechado. A gente, para construir isso, a gente usa uma matriz de qualificação que possui, entre outros objetivos, garantir que o teu comprador percorra cada uma das etapas e só avance para uma próxima fase do seu funil uma vez que a etapa anterior foi 100% completada. Trabalhar com funil de vendas possibilita que a sua área de marketing de venda trabalhe de forma alinhada e previsível, gerando mais eficiência na aquisição de cliente e escalabilidade no seu processo. Os outputs de um bom funil de vendas são processos de vendas bem claros, taxas de conversões gerenciáveis, entre as etapas de criação de um novo negócio até o teu gestor de venda conseguir medir forecast e ter uma boa previsibilidade de quanto a empresa vai fechar no final do mês. Essas etapas do teu processo de venda são, portanto, a forma com que a tua empresa entrega valor para o seu lead e tem por objetivo individual atingir os gatilhos que representam o próximo marco da jornada de compra. Para você construir o seu próprio funil de vendas, eu recomendo que você siga quatro etapas que eu vou te falar. A primeira, mapeie a jornada de compra do seu cliente. O teu primeiro passo para a criação de um funil de vendas é identificar como o teu cliente faz a compra. Qual é o primeiro passo que ele toma? Ele liga para um amigo? Ele pesquisa no Google? Ele consulta um consultor? Em geral, as primeiras vendas dessa jornada são estruturadas para que o teu responsável pela tua área de vendas consiga dar suporte ao teu lead para tomar a decisão, para superar as suas objeções, para conseguir entender quais são as suas dificuldades ao longo dessa jornada. Uma dica muito legal que eu tenho para te dar é que quando você estiver escalando a tua venda e buscando automatizar os seus processos, tenta primeiro identificar quais são os gargalos nessa decisão, ou seja, onde o teu prospect gasta mais tempo e sempre tenta deixar claro o que ele precisa cumprir para passar para uma próxima etapa. E assim você consegue dar uma previsibilidade maior para a tua venda e ajudar o teu time de vendas a ser mais consultivo. Segunda coisa, defina quais são os mainstones do seu processo. Feito esse primeiro mapeamento da jornada de compra, é hora de você definir quais são os principais marcos que representam uma virada de estágio. Por exemplo, dentro do meu processo, a gente tem uma etapa que é fazer com que o lead admita que tem um problema. Eu só posso fazer uma proposta para ele se ele concordar, que ele possui um problema e que é uma prioridade para ele resolver esse problema. Se ele concordou com isso, eu passo para uma próxima etapa. Dessa maneira, os meus vendedores sabem muito bem que eles só podem fazer proposta ou avançar um lead para uma próxima etapa, uma vez que ele defina que tem um problema. Então esse mainstone está muito claro para todo mundo e quando eu vou bater forecast ou conversar com ele sobre uma determinada oportunidade, ele sabe que eu vou cobrar os mainstones e não como é que foi a conversa, como é que foi o dia a dia. Terceira coisa, defina as etapas do seu funil. Desde o início, quando você fala pela primeira vez com o lead até o fechamento do teu negócio, quais são as etapas que o teu lead percorre? Seja em marketing, seja em vendas, mas crie um nome e uma nomenclatura muito clara e quais são os gatilhos que têm que ser observados para permitir com que esse lead passe para uma próxima etapa. Ele normalmente vai estar alinhado com os mainstones que eu te falei, mas saiba claramente para que serve cada etapa, o que ele define, o que ele decide e como ele passa para a próxima. Em geral, um funil de inbound tem algumas etapas bem claras para quem usa uma ferramenta de marketing automation, você vai ver isso dentro da ferramenta. A primeira etapa é visitante, o cara que foi no teu site e não deixou nenhum dado. A segunda etapa são leads, são todos aqueles que visitaram o teu site e te deixaram um e-mail ou alguma informação que te permite interagir com ele. A terceira etapa são leads qualificados, são leads que apresentam características de potenciais compradores. A quarta etapa são oportunidades, são leads que pediram para falar com o seu time de vendas. E a quinta etapa são clientes, são os leads que percorreram toda a etapa e assinaram o contrato contigo. E aí, gostou do conteúdo? Bom, se esse material foi útil para você, dá a sua curtida, deixe o seu comentário. Se ficou alguma dúvida sobre como funciona o funil de vendas ou alguma coisa que eu não explorei muito bem, deixe o seu comentário. Eu vou adorar debater contigo e discutir. Quem sabe eu não gravo um vídeo específico para tirar essa tua dúvida. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar um link sobre como implantar a máquina de crescimento. Se você está buscando construir um processo de vendas, esse link vai ser muito útil porque ele percorre todas essas etapas que eu acabei de descrever. Até a próxima e vem comigo! Tchau, tchau! 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 Tchau!